A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica foi realizada nesse fim de semana aqui em Criciúma. O Colégio Sátic foi quem sediou a 15ª edição do evento com alunos de várias cidades catarinenses. As disputas começaram às 8 horas da manhã de sábado, mas muito antes os alunos já estavam se preparando. Foi em sala de aula que os competidores estudaram e treinaram para, no dia da prova, criarem e programarem um robô capaz de realizar as tarefas propostas. Hoje a gente esperou que aconteça com o robô. Tivemos algumas falhas, sim, por causa de erros técnicos, né, todo mundo erra. Erramos, conseguimos arrumar e agora a gente está esperando para a terceira tentativa. As equipes eram divididas entre ensino fundamental e ensino médio e podiam ter de dois a quatro participantes. Durante a disputa, foram quatro chances de mostrar o trabalho na prática. O Otávio tem nove anos e curtiu, e muito, a oportunidade. Eu nunca tinha participado de uma competição como essa, é a minha primeira vez. E a gente está indo um pouco mal, mas também um pouco bem até agora. O que você acha que vai dar no final? Eu não sei, mas eu acho que a gente pode ficar em terceiro ou segundo lugar, porque a gente está em quarto. Deu para ver, né? Um aluno que participa de uma disputa assim, aprende muito mais que lógica e raciocínio rápido. Trabalhar em equipe e entender que sempre se pode melhorar, também é comum por aqui. A robótica é muito boa para o aluno, né, porque ele acaba trabalhando com lógica, trabalhando em equipe, ajuda muito no desenvolvimento até em outras matérias, porque o aluno acaba desenvolvendo o raciocínio lógico, né? Então ele acaba tendo o poder de decisão. Então ele é estimulado com que ele pegue e pense qual a melhor estratégia nesse momento. E daí ele acaba de um problemão, resolvendo pequenos probleminhas. Ao todo, 15 equipes participaram da disputa. A principal missão dos alunos era, em um ambiente simulado, fazer o resgate de uma vítima e depois transportá-la para um local seguro. A equipe que mais pontuasse vencia a competição. E depois representa Santa Catarina na etapa nacional da disputa. No geral, são envolvidos mais de 200 pessoas, né? Este ano está um pouco restrito às equipes, por causa ainda da pandemia, né? Quando foram feitas as inscrições lá em março, ainda estavam com muitas inscrições. Então não tem tantas equipes este ano. Mas geralmente, já é em torno de 50 equipes. Então é sempre um evento muito grande e muito bom de participar. A última edição presencial da Olimpíada Brasileira de Robótica foi realizada em 2019. Desde então, apenas disputas online haviam sido promovidas. Mais um motivo para essa galerinha estar empolgada e comprometida com a competição. A gurizada está gostando do evento e isso é bom para o aprendizado de todas as crianças. Teve gente que veio de longe para competir, como essa turma de Concórdia. Eles viajaram o dia todo, chegaram à noite para dormir em Criciúma e competir no outro dia bem cedinho. É bem bacana, é bem legal e eles conseguem desenvolver o gosto pela área da engenharia, programação, ciência, tecnologia. Porque eles têm que pesquisar, investigar, estudar. E os professores e treinadores só podem assistir, não podem sequer entrar na quadra. A gente vê o desenvolvimento deles, eles competitivos, querendo ganhar e tentando até o fim, por mais que esteja difícil a pista. Então, acho bem interessante essa participação dos alunos em competições desse tipo. Todos os alunos que participaram da competição têm aulas de robóticas nas escolas. E hoje já conseguem ver os benefícios dessa oportunidade. A gente vai pensando em um projeto. O que vai surgindo na cabeça, a gente vai montando. Por exemplo, esse daqui foi o que surgiu. Estou curtindo bastante, porque programar eu sempre gostei desde pequeno. Eu gosto de imaginar bastante, eu tenho uma mente bem fluida e gosto. A gente faz tudo junto, toda terça-feira. É bem legal até. A conversa com eles parece papo de gente grande, porque apesar de crianças, já entendem muito de tecnologia e até já pensam no futuro. E é bem legal, porque a gente está aprendendo bastante coisa sobre manusear na eletricidade, a montar alguma coisa que a gente mesmo está pensando. E que a gente mesmo quer que a gente construa para ver se fica legal ou não. É bem legal, porque a gente aprende mais sobre tecnologias e a gente pode, quando a gente não conseguir pesquisar, tipo, se a gente tiver um filho e o nosso filho não entender sobre tecnologias, a gente pode explicar para ele. Gente, com 9 e 10 anos falando assim, olha, e os alunos da SAT, que foram os grandes campeões dessa competição. No nível 1, a equipe vencedora foi formada por Marcos Vinícius Borges, Arthur Mafra da Silva e Arthur Lúcio Save. Já no nível 2, que reúne alunos do ensino médio, os vencedores foram Vitor Munereto, Matheus Carminati e Gabriel Correia. As equipes estão classificadas, então, para a etapa nacional, que vai ser disputada em São Bernardo do Campo em outubro.